Esse evento que nós temos na próxima sexta-feira, 12 de maio, durante todo o dia, das 8 da manhã até as 18 horas. Então, para nós é um dia muito especial estar aqui à frente da subseção de São Caetano, que vai ser a anfitriã do evento, mas um evento que conta com a participação de todas as subseções da BCDMR, como bem falou o Leandro, todas as subseções, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Sé, a que se engloba em uma subseção, com a organização dessa conferência regional, que é o maior evento itinerante da advocacia, não somente no Estado, mas em todo o país, a seccional paulista, que é a maior seccional do território brasileiro, com mais de 300 mil advogados, e contaremos com a presença de toda a diretoria da UAB São Paulo, da Carraspe, o sistema, a ordem como um todo aqui, com a presença da presidente Patrícia Lanzolini, com certeza.